Coletiva, então, boa noite a todos. Começando a coletiva aqui na sala de conferência, João Velocê, João Velocê, João Velocê. Professor Rouss, parabéns pela classificação, jogo difícil, vitória foi superior, porém teve dificuldades. Acredito que na parte psicológica, eu queria que você fizesse o resumo do jogo, por favor. Boa noite a todos aí. Realmente um jogo estranho, realmente conseguiu fazer um gol rápido, mas em seguida tomou um empate. Isso gerou um desconforto na equipe. Ansiedade de querer fazer logo o gol, e isso acaba que estabiliza um pouco. Teve bastante chances, acabou não convertendo o bolso, mas eu acho muito normal, principalmente com o jogo de estreia, atletas novos, acontecendo trozamentos, acontecendo situações de jogo. Nosso torcedor aqui agradeceu, nosso torcedor, presença passista aí numa quinta-feira à noite, então isso foi muito bacana e quem conhece o nosso torcedor já sabe que acontece isso muito facilmente. Mas agora é trabalhar, continuar ajustando, ajustando as situações que a gente viu que não funcionou, potencializar as situações que funcionaram, para a gente conseguir evoluir, não temos muito tempo para enfrentar o domingo. Boa noite. Boa noite. É normal. As equipes enfrentaram a vitória, um pouco mais fechada, e a gente tem que trabalhar situações para que a gente possa ter mais chances, e mais principalmente, conseguir converter em curso, porque chances a gente teve, então a gente precisa converter em curso. Você falou sobre chances e eu não vou bater novamente nisso. Foram 28 chutes, a gente pegou os dados aqui, acham os chutes, a favor do Vitória, evidentemente. A criação, evidentemente, em dia, chegando, chances, mas a finalização, o último texto ali, ainda fecando. Algo que foi treinado muito durante a temporada. Domingo, já foi pense, deu 4 a 1 no nosso pior, o que já planejar, já pensar a partir de agora com esse jogo. Verdade, eu acho que o nosso papel como treinador é exatamente esse, é ver o que não funcionou. Então, no primeiro momento, a gente conseguiu criar, isso é algo positivo, e agora sabemos por que a gente não conseguiu converter em um curso, ter mais gente na área, estar mais atento, então tudo isso a gente vai passar para os atletas. E não tem muito tempo, agora já analisar o adversário, eu já fui pense e ser preparado para fazer um plano de jogo para ir buscar o nosso objetivo, que é a classificação. Gosto, hoje você teve várias ausências, você teve jogadores que não puderam ser inscritos, você teve a ausência do Eduardo, você teve a ausência do Léo Gomes, você espera contar com algum desses jogadores, claro que os que não estão relacionados, porque é caso de regularização lá no dia 11 de andeiro, mas que os outros jogadores que estavam ali fora, do Azarone, do Léo Gomes, você espera contar com algum deles aí para o próximo jogo? Bem, a gente vai conversar com o departamento médico, ver quem estará disponível, inclusive desse próprio jogo, né, a gente teve algumas situações no final de jogo, ver se só foi cânibra ou não, mas mais do que não, a gente tem um elenco forte, e todos estão preparados aí para corresponder. Você é o primeiro jogo ainda, muitas dificuldades, como você bem falou, mas eu quero destacar aqui a doação individual do Alisson Santos, que vem os seus primeiros anos de profissional, puramente criticado pela torcida, eu acho até mais excesso algumas vezes, eu também fui um grande crítico do Alisson Santos ano passado, mas ele entrou bem, contribuiu diretamente com o que você falasse, como esse atleta tem evoluído com o passar do tempo, especialmente nessa pré-temporada já passada nesse ano de 2023. Bem, foi um pedido nosso aqui na comissão técnica, que o Alisson continuasse com a gente aqui, porque a gente acredita muito no potencial dele, é normal de um atleta vindo da base, e eu já falei sobre esse tema em relação a, o Alisson não teve muito lastro de campeonato, o Alisson subiu muito rapidamente no profissional e tem que resolver, então ele não teve campeonatos de Copa do Brasil sub-37, campeonatos brasileiros de sub-20, ele não teve essa experiência de muitos jogos, de vivenciar isso, então ele está tendo isso rapidamente no profissional, e muito com uma pressão já absurda para dar resultado, então ele teve um tempo agora de pré-temporada, a gente está sempre conversando com ele, é o menino que está sempre ouvindo, vai errar com todos os outros, mas ele também tem muito potencial para nos agitar em um jogo de hoje. No contexto geral, João Busse, você está agradado com a evolução dos últimos três amistosos para esse jogo de hoje, já visando a próxima partida, tipo, a relação ao modelo de jogo, e também o contexto desta partida, no primeiro jogo de temporada, os jogadores saíram falando que ainda precisam de ritmo, era a parte física, etc. É verdade, é... Bem, a cada jogo a gente evolui em algum aspecto, em algum aspecto a gente tem que melhorar, e isso faz parte de cada jogo que a gente vai fazendo, e a gente vai analisar com muito cuidado, com muita calma, ver o que está funcionando, o que é aquilo que a gente planejou e funcionou, e aquilo que não funcionou, como todo jogo vai ter. E já sem muito tempo, mas já ajustando para que a gente possa já estar melhor no próximo jogo. Existe a possibilidade de outro jogador da base integrar com o elenco profissional, além do João Bertini e do Wanderson? É, no momento que a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo, até a São Paulo, a gente tem o João Bertini e o Wanderson, já fez a sua estreia de um profissional, a gente vai estar sempre atento àqueles atletas que estiverem correspondendo, e a gente achar que tem condições de estar aqui, a gente não vai exentar a gente colocar aqui. O senhor, hoje você teve seis jogadores que nunca tinham vestido a camisa do Vitória, eu acho que você fizesse uma avaliação de cada um deles, o Raimundo, o Caputanda, o João Lucas, o Diego Torres, o Osvaldo e o Gegê. São atletas que têm um grande nível, e cada um a sua maneira, correspondendo, da maneira que a gente comprou deles, como todos os outros, vão ter pontos positivos e pontos negativos, os pontos positivos a gente vai elogiar, os pontos negativos a gente vai cobrar, e falar o que quer ou aonde pode evoluir, para que eles possam cada vez se sentirem melhor para nos ajudar.